O brilho do sol anuncia o que vem, um dia bem cheio de luz, só pra quem levanta e vai, levanta e vai. O vento refrescante que da hora é, mas só sente quem tá lá fora de pé, levanta e vai, oh levanta e vai. Levanta já daí, antes que seja tarde, viu? Seja o tanto bruto, mas o quanto bem sutil, pois a vida quer sorrir, então guarde seu fuzil. Pra negatividade, diga N-A-O-T-I-O, perfil de quem já entendeu muito bem, que mil, cairão ao lado, mas você se mantém de pé, tome um café, se prepare, pare, olhe lá pro céu, agradeça e repare que. Deus é contigo, amigo, viaje nessa brisa e fique longe do perigo. Viva a vida, vivendo com toda a decência, é a ordem que vem vindo da longa descendência. O mundo tá em crise, mas não se apavore. Deus tá no controle contra ele, quem que pode? Manda, o que te aflige, pra longe bem forte, pois a vida é dura mesmo, só que. Só pra quem é mole. É, dá um confere geral. Troca uma ideia com Deus federal. Ele cuida de tudo. O dono do pedaço. Ofereça a sua vida. E depois um abraço. Olha, a sua volta é tudo nosso. Ou uma escolta pra cuidar de nós. Esse é o negócio. É o certo pelo certo. 19 não é 20. Não é por troca. É porque ama o pedinte. Aquele que é tão grande mora dentro de mim. O único que me entende junto até o fim. A alegria, a alegria vem pela manhã. Você não está só e junto com Deus já é a maioria. Já é a maioria, baby. Acorda aí. Fique de pé. Acorda aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.